Você gosta de banana, amor? Hein? Quem é o nosso bebê que tá fazendo um ano e nove meses? Hã? Vamos arrumar essa banana aqui. Aqui, ó. Assim. Segura. Deixa a mãe arrumar. Não. Não vai ficar sem. Mas tá muito ativada? Um pouco. Tô filmando o Heitor, porque é... Tá, já vou vim. Não, não adianta. Come, Heitor. Come, Heitor. Você é guloso, hein? Como gosta de comer banana. É? Quem é? Mm. Tchau, tchau.